Música Chegou, o que a gente está fazendo, Tep? Indo pra casa Tá o que? Indo pra casa Pra casa o que? Casa nova? A casa nova Ah, você está animado? Sim Por que? Por que? Você gosta do que? De mudança? E de comer E de que? De gravar você Sabe gravar? Então vai lá gravar a mamãe e perguntar o que a gente está fazendo O que a gente está fazendo, Tep? O que eu falo O que eu falo? A gente está guardando as nossas coisas na caixa E sejam bem-vindos ao nosso diário de mudança Como vocês podem ver, estamos aqui Na maior das bagunças A gente decidiu recentemente se mudar para uma casa E sair do nosso apartamento A gente estava aqui por um bom tempo E eu amo esse apartamento Amo como ele é aconchegante Ventila bens Enfim, várias coisas muito positivas sobre o apartamento Porém, em relação às crianças A gente percebeu que eles estavam precisando de mais espaço A gente percebeu que eu estava ficando muito nervosa Quando a Summer entrava em alguma crise Ou quando o Stephen, né Mãe de criança, biva e tal Por questão de barulho E eu percebi que isso estava deixando todo mundo estressado também Então a gente começou a conversar, a ponderar A gente orou bastante E decidiu que o que seria melhor para a nossa família nesse momento Seria procurar uma casa Oramos de novo Começamos a nossa busca E encontramos uma casa que eu acho que vai fazer muito bem para nós E estamos então nos organizando aqui com as mudanças Daqui a pouco vem o pessoal para desmontar armários e coisa arada Então, bora acompanhar Olha só, a gente já tirou todas as nossas coisas aqui do cenário Estamos organizando em caixas aqui Roupas só do Stephen Coisas só da Summer E vamos que vamos nessa bagunça Oi pessoal Eu estou teté Mas olha, você tem que segurar assim Para você conseguir se mostrar melhor É muito pesado É muito pesado E o pessoal já veio Já desmontou Já tirou o painel aqui Que estava o painel da TV Aqui onde era o nosso cenário Já desmontaram também Está uma bagunça Uma bagunça Não sei como eu vou conseguir lidar durante esses dias aí nessa bagunça Aqui também já desmontaram o outro armário que ficava aqui Ali o quarto está uma zona também Minha vontade era de pegar tudo de uma vez Só teletransportar para outra casa Mas por um lado eu gosto muito de mudança Porque me dá uma sensação de recomeço Sabe? Tipo você organizar as coisas direito Arrumar Tchau Fran A vida A vida Avisou a Fran aqui Já Então vamos né E aí com tua coração Deixar tudo arrumadinho agora Só que até chegar esse momento de deixar tudo arrumado Fica todo zonhado Tchau Vai a Fran Vem a Fran Cadê o? Não 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 Olha Tá dando Cara que vida de mim É nóis Essa aqui eu acho que ia ser o que? Aqui a primeira Acho que umas três mudanças já que estão Ahn Ixi, a gente já passou por muitas mudanças Não, não Tipo nesse último Desde que a gente veio dos Estados Unidos Os Estados Unidos para cá Da casa dos meus pais Da casa dos teus pais para cá Do apartamento Do apartamento para casa Do apartamento para casa E quando a gente mudou para casa também Acho que fazia aqui um ano, né? Hum Olha só o estado que está O carro Isso que ainda falta muita coisa Estou no porta-mala Mas vamos que vamos Levar um tantinho de coisa para já adiantar amanhã Mesmo com o carro zonhado E chegamos aqui na casa Agora bora descarregar As trocentas coisas que a gente pôs no carro Pelo carro E ai, bora preencher essa casa aqui Tirar o vasinho E ai, terminando a primeira leva E ai, terminando a primeira leva Não viu quase nada Mas deu mal Mas já vai Tirando um pouco as coisas para casa Como é que você está animada para casa? Para arrumar tudo Colocar todas as coisas no seu lugar Mas quero que eu faça tudo uma vez Eu preciso trabalhar É claro que o bonitão Não fechou a caixa aqui direito E aí caiu tudo isso daqui, né? Ó, ó A bagunça que estamos fazendo, hein? Eu vi você Teco, conta aqui para o pessoal O que está acontecendo? Tirando a parede Tá tirando tudo, né? Tirando tudo Por que você não está tirando a parede? A gente está tirando tudo Todos os móveis Todos os móveis Agora tirou Estou surpreso Agora tirou Vem lá, Marcel mostrando seus Meus dotes Se você tirar o parafuso Vem lá, Marcelão Vem lá, ó Enfimou E já estamos aqui na casa nova Como vocês podem ver Está uma bagunça Mas deixa eu mostrar para vocês Um pouquinho antes Para eu mostrar depois O depois O pessoal está descarregando lá Ó, aqui vai ser Entrada Vamos lá Vamos lá Ó Amém Legenda Adriana Zanotto